Fala folhinhas, folhas, folhanos do youtube e blizzcliffgamer Vamos só Hoje eu tô aqui de novo com mais um vídeo de Dragon Ball Z Eu sei que é sério Isso não é aquelas coisas né Mas vamos fazer aqui Hoje eu vou, eu tô pensando em fazer um turnê De artes marciais E tipo Computador contra computador É Aí vamos fazer assim, vamos sortear as coisas E pessoal Desculpa Não pera, eu esqueci de ter o caderno aqui já Uuuuh, que delícia Caderno de ciências aqui Deixa eu ver aqui Ah, dá pra fazer aqui mesmo Tá Vamos lá É, vamos lá É pessoal, desculpa Eu tô me atrasando aqui, eu esqueci Deu uma parte E de repente eu vou cortar o vídeo Não sei, acho que não Por causa que Dá pra fazer Enquanto isso eu falo pra vocês É, pessoal Obrigada pelos 100 inscritos Eu tô vendo que o canal em pouco tempo Já atingiu quase 120 inscritos Não sei se já passou Por causa que também O bugado pelo celular né Que eu tô com quem não sabe Eu falo os canais no celular Mas tem um vídeo De computador Ah, pessoal E eu não vou demorar mais Quatro 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 Eu não vou mais demorar Quatro meses Para Para Ah Espera Eu não vou demorar mais Quatro meses Agora Para começar aqueles Vídeos De computador Porque agora Eu recebi uma notícia E eu vou demorar Só três meses Coisa Nada Tá bom Vamos lá Não sei se tá Um pouco Deu gosto Não O controle Segundo Não 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 Cesar Aqui Vamos sortear Vamos lá Aqui Vai ser O Ultimate Gohan Primeiro O Ultimate Gohan Ó Vingando Não Viu só Ó Depois O Meja Frieza O Cadê Caneta Meja Aqui Hum 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 Eu acho Que eu vou Precisar de uns Dezoito Personagens Né É Agora o Cyborg Itaú Uh merda E eu acho Que hoje de noite Já vou fazer o primeiro Episódio Desse Torneio Aqui Pessoal Eu só tô imagino Imagina se eu vou ganhando Deu Não Mas ele é fraco O Android Rashle tag 8 Deu Aqui Tá o pai pai agora Tá o pai pai Tá O garlic O garlic O garlic júnior O garlic júnior O garlic júnior Já volto Bem pessoal Acabei aqui de colocar as lutas Desculpa E tá tudo aqui Mas vocês não vão entender minha letra E tá muito Pela história Eu sou podre Então Vai tá aparecendo na tela agora Todas as lutas que vão ter Nós vamos Eu vou Colocar mesmo Em um torneio Tipo Num Um torneio Aqueles torneios livres Que você pode jogar com os amigos Eu vou engatar tudo lá Se eu conseguir Se não Eu faço outra coisa Tá Então é isso pessoal Muito obrigada Todo mundo que assistiu esse vídeo Se inscreva no canal E se torne uma folha Hoje mesmo Muito obrigada Todo mundo que assistiu esse vídeo E tchau 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 Tchau